Oi, alunos! Estão lá? Eu sou a professora Glaucia. Vamos começar a nossa atividade hoje? Vamos lá? Antes disso, toda vez que a gente começar a nossa rotina em sala, mesmo aqui na nossa sala virtual, mas até mesmo na nossa sala de aula presencial, no início de toda a nossa rotina, sempre eu vou ter uma pergunta mágica para vocês. Uma pergunta extremamente importante para vocês. Vocês não sabem que pergunta é essa? Vou falar agora. Deixa eu botar meu ovo. O que é isso? Vocês não sabem? Não entenderam? Galerinha, você! Como você está hoje? Entendi. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Hoje, tudo está perfeito. Então, galera, toda aula, eu como uma professora, né, que sou muito atenta aos meus alunos, eu quero saber como é que vocês estão. E aí, dependendo de como está o seu dia, você vai responder. I'm okay. I'm fine. I'm happy. I'm sad. Não importa. O mais importante é a gente conseguir realizar essa troca, perceber um pouquinho do outro. E vai ser usando, claro, essa frase mágica. How are you today? Let's try again. How are you today? Olha aí para as pessoas que estão na sua casa. Pergunte. How are you today? Olha aí para o seu responsável, para a pessoa que cuida de você. How are you today? Chega da janela, viu o vizinho passando lá embaixo. Pepe, repare se ele está usando máscara, né, que isso é muito importante. Hey! How are you today? Gostaram? E aqui também, quando a gente estiver nessa sala virtual, vocês podem começar a aula assim. Miss Gláucia, how are you today? E eu vou responder. I'm fine. I'm okay. Everything is good. Thank you. Então, por hoje é só. Vamos praticar com os seus coleguinhas aí da aula virtual. Vamos praticar em casa com as pessoas que vivem com você. Ou até mesmo quando você fizer uma videochamada com alguém da sua família que por conta dessa pandemia ninguém está podendo aglomerar. Então, é muito importante perguntar isso. How are you today? E deixe as coisas rolarem. Combinado? Detalhe muito bacana para você praticar uma música para toda vez que vocês quiserem perguntar. How are you today? Então, hello teacher, hello teacher, how are you, how are you, everybody's singing, everybody's singing, how are you, how are you, okay? Let's practice. Combinado? See you. Combinado? Tchau.